E aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Bom, galera, estou aproveitando que estou com duas gerações do LG K10, a versão 2016, lançada no ano passado, e a versão 2017, que é mais conhecida por aqui como K10 Novo. Vou aproveitar para poder mostrar as diferenças entre os dois aparelhos. Esse aqui está com o Android 6.0, esse com a versão mais recente, o 7.0, os dois trazem tela HD de 5,3 polegadas, a CPU é o Octa-Core nos dois aparelhos também, porém, a do K10 é mais poderosa, e ele ainda traz o dobro de memória RAM e o dobro de memória interna. Bom, agora vamos aí conhecer as diferenças que são mais que visuais, conforme vocês puderam ver, e saber aí qual que é a melhor versão para você. Então, confira o vídeo. Bem, galera, aqui estão duas gerações do LG K10, o K10 2016, lançado no ano passado, e o LG K10 2017, que aqui no Brasil o LG optou por chamar de LG K10 Novo, lançado agora no comecinho do ano, apesar que ainda estamos no comecinho do ano, né? Mas estão aqui os dois aparelhos. Evidentemente que o K10 é uma evolução, o K10 Novo é uma evolução da geração passada, por isso eles até se parecem um pouquinho, mas tem aqui algumas diferenças visuais. O curioso é que o K10 do ano passado é um aparelho mais compacto, é menor do que a versão deste ano. Mas a versão deste ano é mais fina também, ele tem 7,7 milímetros de espessura, contra 8,8 milímetros, é isso? Deixa eu conferir aqui, isso mesmo, 8,8 milímetros de espessura da versão lançada no ano passado. E aqui a gente confere, dá para notar que realmente o K10 Novo é um smartphone mais fino. O material utilizado nos dois aparelhos é o plástico aqui, eles não tem nada em metal, o que eu achei um ponto um pouquinho negativo. Esperava que tivesse aí um acabamento melhorado, já que os seus principais concorrentes já utilizam o metal, como o Zenfone 3 Max, o Vibe K6 e também o Moto G de quinta geração. Então eles estão um passo adiante. Outro recurso que ficou ausente no K10 Novo foi justamente os sensores digitais, que também está presente aí nos seus principais concorrentes. Isso aqui ficou um pouquinho chato, porque na versão lançada lá fora, esse sensor está presente. Aqui no Brasil a LG retirou para baratear custos, mas ficou a posição aqui, ficou o formato dos sensores digitais. Então isso acaba confundindo todo mundo. Até no lançamento a gente acabou achando que era um sensor de impressões digitais. E na prática apenas um botão comum. Ele tem algumas funcionalidades para a câmera, mas não tem a função de desbloquear quando você toca aqui no botão. Então ela deveria ter mudado o visual para não gerar essa confusão, porque é que sempre eu estou clicando nele para desbloquear o aparelho, porque acaba sempre gerando essa confusão. Apesar das mudanças visuais, o microfone é posicionado aqui na mesma posição dos dois aparelhos. Aqui eles estão invertidos, mas está aqui na mesma posição. E os dois trazem o conector micro USB 2.0. No K10 Novo ainda não veio o USB tipo C. Aqui também estão os microfones usados para ligação. E os dois têm entrada para fone de ouvido aqui na parte de baixo. Mostrando que a LG se inspirou bastante na geração passada, notem que até a posição do alto-falante é idêntica. Fica aqui na parte de trás, no lado esquerdo, nos dois aparelhos. Esteticamente, a LG fez algumas mudanças nessa geração. Aqui vocês estão vendo os dois lado a lado e a gente percebe bem isso. Principalmente no botão de volume. O botão de volume que ficava na parte de trás aqui na geração passada. Nessa geração fica do lado esquerdo aqui. Os dois têm a função no con e também o no code. Onde você dá dois toques para você ligar e desligar a tela. Esse é o no con. E o no code é uma função onde você digita uma sequência com a tela desligada para você poder desbloquear. Também funciona na tela de bloqueio. Você faz uma sequência. Ele funciona como se fosse uma senha. Eu deixei aqui desabilitado nos dois aqui para poder fazer os testes. A tela dos dois aparelhos é idêntica. Os dois têm um painel LCD IPS com 5,3 polegadas e resolução HD 1280x720 pixels. Apesar de não ser uma tela Full HD, a qualidade é muito boa nos dois aparelhos. E o nível de brilho... Bom, o brilho não se destaca tanto, mas é mais do que o suficiente para você ter uma boa leitura. Está aqui, deixando os dois inclinados. E aqui visto de frente. Aqui mostrando as bordas, que parecem ser do mesmo tamanho nos dois aparelhos. E também os ícones. Aqui a gente vê melhor os detalhes da tela e confirmando que a qualidade é muito boa. Os ícones estão menores no K10 novo porque no Android 7.0 existe uma opção para você diminuir o tamanho de todos os elementos na tela. É um recurso que eu gosto muito porque dessa forma cabem mais ícones, mais letras, mais texto na tela. Algo que não dá para fazer no Android 6.0 que vem no K10 da geração passada. Os dois trazem câmeras frontais com 8 megapixels, ambas filmam em Full HD. Porém, o ângulo de visão da câmera do K10 novo é muito maior, algo que a gente vai ver daqui a pouquinho. E os dois também trazem uma câmera traseira com 13 megapixels, abertura de 2.2 e com filmagem em Full HD. Porém, a câmera do K10 novo ela apresentou uma qualidade melhor do que a geração passada. Mas não se destacou tanto assim pelo menos em fotos em ambientes com pouca iluminação. Algo que a gente vai ver no review do aparelho. Como eu já tinha falado para vocês o K10 novo vem com Android 7.0 enquanto que o K10 do ano passado vem com Android 6.0. A interface não é muito diferente. Aqui a gente pode notar que a gaveta de apps é idêntica os dois com a opção de widgets. Isso quando você opta pela versão do launcher com a gaveta de apps. Porque por padrão o K10 novo não tem essa gaveta de apps todos os aplicativos ficam na tela inicial. Aqui mostrando a barra de notificações nos dois. Aqui já temos uma diferença maior já que o K10 novo usa uma versão mais padronizada com Android 7.0 com uma única fileira de atalhos de funções. Enquanto que no K10 2016 nós temos uma lista aqui que você consegue rolar. Dá para configurar em ambos aqui esses ícones. Apesar das pequenas mudanças visuais o formato dos menus é igual. Os dois usam quatro abas separadas em redes, sons, tela e geral também. Mas a interface está mais bonita no K10 novo. Ela está com um jeitão mais flat. Mas os dois aparelhos apresentam uma interface bem legal. Uma diferença muito importante aqui entre os dois está na quantidade de memória. O K10 2016 traz o polêmico valor de apenas 1 GB. sendo que temos o dobro aqui no K10 2017 e no K10 novo que são 2 GB. E aqui em armazenamento temos 16 GB no K10 2016 contra 32 GB no K10 novo. Ou seja, também temos o dobro de espaço de armazenamento. Sendo que os dois suportam cartão de memória e que permitem ampliar ainda mais esse espaço. Os dois tem a função de você poder personalizar os atalhos aqui na parte de baixo. Dá para você escolher a cor branca ou preta. e colocar até 5 ícones virtuais. Porém, apenas o K10 2017 talvez por causa da questão de memória permite o uso dos aplicativos que slides. Só que nas últimas versões do sistema eu só consigo utilizar um aplicativo por vez. Antigamente dava para usar até dois. Tem aqui o modo de vídeo, telefone, contatos. Bom, vamos falar agora da câmera dos dois aparelhos. Ambos têm um sensor de mesmo tamanho tanto na parte traseira quanto na frontal. São 13 MP 5 MP na parte de trás e 8 MP na parte frontal. Mas isso não significa que as câmeras são iguais. Eu não sei se o sensor é o mesmo, mas a gente consegue perceber uma diferença de qualidade nas fotos em ambas as câmeras, tanto a traseira quanto a frontal. A câmera traseira de 13 MP proporciona uma boa qualidade de imagem nos dois aparelhos. Para a sua faixa de preço eu acho que o resultado ficou muito bom. O problema é que no K10 2016 a câmera tem opções bastante simples, é bem básica mesmo, não dá para você fazer muitas configurações. ao contrário da geração atual onde a LG corrigiu esse problema e temos aí uma lista bem maior de opções para você utilizar com... Acabei de tirar uma foto aqui sem querer. Com a câmera tanto traseira quanto a frontal. Os dois permitem aqui uma série maior de configurações, modo HDR, temporizador, a resolução você consegue escolher, tem mais opções para você escolher, ao contrário do K10 2016 onde é bem simples mesmo as configurações. Em relação à definição da câmera traseira tivemos aí um resultado muito próximo entre os dois. Porém, o K10 2017 ele consegue exibir um melhor nível de cores, cores mais próximas ao natural ao contrário do K10 2016 que exibe cores muito lavadas. A gravação com a câmera traseira tem um foco que eu considero lento nos dois aparelhos. Inclusive, o tempo de focagem dos dois é muito parecido e eu achei que ficou deixando um pouquinho a desejar. Poderia ser um pouquinho mais rápido. Já em relação à câmera frontal notamos uma grande diferença a favor do K10 2017. No modo normal o K10 novo já consegue captar uma maior quantidade de elementos. mas no modo grande ou googlar dá para você alternar entre esses dois modos no K10 2017 a diferença é ainda maior você consegue capturar muito mais elementos e esse modo pode ser utilizado tanto para fotos quanto para vídeos. Agora vamos comparar a performance dos dois aparelhos rapidinho aqui. Então vamos fechar todos os aplicativos e ver qual é o tempo de abertura dos dois. Notando que não tem mais nenhum app aqui em segundo plano então vamos abrir alguns aplicativos e ver aí o tempo de resposta dos dois. Vamos começar aqui pelos apps do Google vamos começar pelo Gmail abrir um pouquinho mais rápido no K10 novo o Mapas também mais rápido aqui no K10 novo e vamos deixar os aplicativos em segundo plano para a gente ver se vai mudando aqui a performance vamos abrir o YouTube também mais rápido no K10 novo o Drive também mais rápido no K10 novo o app de galeria aqui é da própria LG aqui foi mais rápido no K10 antigo o app do Brasile Geeks também foi mais rápido no K10 novo mas mais uma vez destaco que a diferença é bastante pequena o Chrome o Chrome mesmo abrindo a janela de economia de dados ainda foi mais apto do que a versão antiga do K10 aqui com o K10 2016 e 2017 com o Game Unkilled eu startei antes no 2016 para ver se os dois carregam juntos já que o 2017 é mais rápido olha só mas aqui eu quero que vocês notem a diferença no nível de detalhes dos dois aparelhos olha aqui a quantidade de efeitos de iluminação que não estão presentes no 2016 então aqui nota-se que o K10 2017 tem realmente um hardware bastante superior a ponto de conseguir um melhor nível de detalhes gráficos em relação ao 2016 olha aqui todas todos esses efeitos de iluminação que estão aqui no 2017 estão ausentes na versão 2016 é uma diferença notável aqui nos gráficos a parte boa é que os dois estão rodando muito bem o game vou jogar um pouquinho em cada um dos aparelhos então olha está com uma boa fluidez com uma boa taxa de fluidez mas aqui a gente vê que os efeitos de iluminação foram perdidos os lens flare por exemplo olha só está bem mais simples aqui enquanto que no 2017 eles estão presentes e o game também está rodando muito bem e falando do hardware dos dois ambos vem equipado com o chipset da MediaTek só que são chipsets diferentes no caso do K10 2016 temos o MediaTek MT6753 enquanto que no K10 2017 temos o MT6750 os dois vem equipados com uma CPU octa-core ARM Cortex A53 de 64 bits porém enquanto que no K10 2016 eles estão rodando a 1,3 GHz no K10 2017 essa CPU está a 1,5 GHz ou seja um pouquinho mais rápida mas acredito que a grande diferença está na GPU no K10 2016 temos a Mali T720 de 3 núcleos enquanto que o K10 novo é equipado com a Mali T860 MP2 uma GPU de 2 núcleos mas de uma geração mais recente por isso a diferença no desempenho no nível de detalhes gráficos resumindo no K10 2016 você terá um bom desempenho do sistema dos aplicativos mas os games serão rodados com nível de detalhes no mínimo já no K10 novo também teremos um bom desempenho do sistema dos aplicativos mas os games você conseguirá rodar com nível de detalhes no médio mesmo os games mais pesados bom galera é isso aí nesse vídeo vocês puderam ver que o K10 2016 e o K10 novo 2017 tem algumas diferenças bastante grandes não só visualmente mas também debaixo do capô através do seu hardware além disso o sistema do K10 novo é mais atualizado ele vem com uma geração mais recente do Android porém claro que ele também custa mais caro ele foi lançado por R$1.100 mas hoje você consegue encontrá-lo até por R$900 se procurar bem já está com um desconto bastante interessante mas ainda assim não consegue chegar próximo do K10 2016 que está na faixa entre R$600 e R$700 está com preço bastante interessante mas se você puder escolher fique com a geração nova que além de trazer mais memória RAM mais memória interna uma CPU mais poderosa ele ainda vem aí com uma versão mais atualizada do Android e uma câmera com mais recursos uma câmera que consegue fazer selfies mais interessantes do que a geração passada e é isso aí galera nós vamos ficando por aqui espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho melhor os dois aparelhos e se vocês gostaram do vídeo deixe o seu like aqui embaixo aproveite também e se inscreva no canal do Brasile Geeks torna-se um begeek você também obrigado um abraço e a gente se vê no próximo vídeo falou falou tchau 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 tchau